Galera, o Manel do Cheiro Verde Hoje tem cheiro verde no preço Tá de quantos, Manel? R$1,50 R$1,50 Manel do Cheiro Verde O homem que vende mais cheiro verde aqui no bairro da estação Esse é o fenômeno Esse é o cara Passou três dias sem vindo, gente Mas é porque o bichinho adoeceu, viu? Bichinho adoeceu Olha Namorou demais Esse é o homem galã do cheiro verde O homem do cheiro verde é esse daqui Cuida galera, é show papai Estamos juntos misturados, valeu Manel, tu é show papai